Olá pessoal, sou Clóvis Sobrinho, atual presidente do Parque a Quatro Vale das Pedras, o qual estaremos fazendo uma campanha solidária, que se chamará Parque Contra a Fome. Iremos arrecadar alimentos, cestas básicas, para estar distribuindo para o pessoal carente. E nesse momento eu gostaria de estar convocando você aí, empresário, amigo, irmão, que pode, que tenha a condição de doar uma, duas, três, quatro, cinco ou mais cestas básicas, que faça isso, que seja solidário. E aí eu gostaria de contar com vocês nessa luta aí. Um forte abraço e que todos possamos passar por essa pandemia aí do Covid-19 com mais tranquilidade.